O Master Business Management é um curso de especialização para jovens recém-graduados. Entenda-se como jovens recém-graduados pessoas com até três anos de formação. O principal objetivo é que o nosso estudante saia aqui da nossa escola sabendo o que é realmente essencial de administração. O curso tem a duração de 18 meses. São três módulos semestrais. Todas as nossas aulas são presenciais duas vezes por semana. O título do nosso estudante formado em Master Business Management é o de especialista em administração de empresas. É o mesmo título que os MBAs aqui no Brasil fornecem. O candidato pode esperar um curso que forneça uma sólida formação em gestão. Um dos principais diferenciais de um excelente programa de pós-graduação quer medir o que nós chamamos de alavancagem profissional. O que significa? Que a diferença salarial ou de rendimentos de um estudante na entrada e na saída do nosso programa é da ordem de 35%. A grade horária do MBM é composta de 18 disciplinas. Elas percorrem todas as áreas essenciais de administração. Então eu estou falando que o aluno não será um especialista, por exemplo, em finanças. Ele terá aula de finanças. Assim como terá aula de operações, terá aula de estratégia, terá aula de recursos humanos. Então nós temos muitas simulações, estudos de casos, alguns jogos de empresa que conversem com essa nova geração. Nós temos, por exemplo, na nossa sala de aula, muitas pessoas formadas em engenharia, nas suas mais diversas modalidades. Temos advogados, temos pessoas formadas na área de biológicas. A parte de intercâmbios internacionais é uma das partes mais interessantes e reveladoras do curso. Nós temos muitos estudantes estudando nas nossas escolas parceiras. Isso traz um grau de riqueza notável. O perfil do nosso corpo docente incorpora profissionais de mercado e, ao mesmo tempo, o que nós chamamos de rigor acadêmico. Se você quiser realmente ter uma excelente formação, a EASP é o lugar certo. Ela é certificada por organismos independentes e que conferem um grau de robustez acadêmico como nenhuma outra escola no Brasil consegue entregar.